Esta mãe perdeu dois filhos da mesma forma, vítimas de racismo. De repente chega uma notícia que mais um filho meu, por ser negro, morre dessa maneira tão brutal. Aquela pessoa que está 24 horas ali para te socorrer, para te proteger, era seu companheiro, ele era mais que filho para mim. Isaías da Silva Faria tinha 30 anos quando foi baleado em frente a esta lanchonete na periferia de Campo Grande. O disparo atingiu o coração do rapaz que morreu na hora. O crime ocorreu na semana passada. Isaías estava com os irmãos. Jefferson lembra que o autor chegou no local e pediu para usar o banheiro. Quando saiu, começou a discutir com a comerciante sobre as condições do local. O rapaz diz que interferiu para evitar confusão, mas foi humilhado. Ele virou para a gente e falou assim, não, vocês são pretos, sem inteligência, qualquer coisa serve. Depois o homem, que é policial militar aposentado, pegou uma cerveja e voltou a humilhar os irmãos. Ele falou que nós não éramos donos da lanchonete e era o preto filho da p***. Daí meu irmão levantou e deu empurrão nele. Daí também abafamos tudo o carro, não atrapalhamos ele sair com a motocicleta dele. João Nereu Nobre, de 55 anos, que nestas imagens estava procurando a arma usada no crime, no local onde a teria jogado após o ocorrido, saiu do comércio, retornou em poucos minutos e assassinou Isaías, que trabalhava como vigia e coordenador de segurança. João foi indiciado pelo homicídio, mas está respondendo ao processo em liberdade. O delegado responsável pelo caso afirma que pode pedir a prisão preventiva do suspeito. João Reisdelo ainda revela que depoimentos de testemunhas confirmam a versão das vítimas. Ofendeu eles com palavras de cunho preconceituoso, em razão da cor da pele daquelas pessoas, dizendo que preto e pobre tinha que morrer e que preto tinha que matar no ninho, humilhando realmente aquelas pessoas que ali estavam. O outro crime que abalou a família de Dona Cleonice ocorreu em 2007. Na época, o filho mais novo dela, que tinha 19 anos, foi morto pelo tio da então namorada. O motivo? A cor da pele. Geraldo Francisco Lessa, que foi condenado em 2013 a 15 anos de prisão pelo homicídio de Anderson da Silva Faria, não aceitava o relacionamento do casal. Anderson passava em frente à padaria de Geraldo, quando os dois discutiram, e o jovem foi baleado e morto. A mãe de Anderson lembra que depois do crime, Isaías era seu braço direito na luta por justiça. Muitas das vezes eu chegava naquele fórum, eu não tinha forças para subir aquela escada, e ele dizia, não mãe, nós vamos lutar, vamos acreditar, confiar na justiça, porque violência gera violência. Agora, vivendo em meio a tamanha dor, diz que vai assumir novamente a luta por justiça para amenizar a revolta no coração. Ele era um homem direito, pai de família, deixou três filhos, direto, fazendo segurança para preservar a vida de outras pessoas. E quando é na segunda que ele resolve descansar, alguém vem e tira a vida dele porque ele é preto. Isso não é justo, eu quero justiça, eu quero justiça, eu preciso de ajuda, eu preciso, eu preciso ver que esse homem pague pelo erro que ele fez.